JINGO BELL JINGO Anjos dizem a quem faz glória e não é Tia sincero, glória e não é Tia sincero. Nós temos presentes! Hoje, o grande astro da noite. O grande astro da noite, ali naquela sacada, vai sair para dar um pão à noite a vocês. Cadê? Ainda há! Viva Campo Grande, viva o Nascão, viva o Nó, a compatibilização entre os povos. Viva Campo Grande, viva o Nascão, viva o Nascão, viva o Nascão, viva o Nascão. Aplausos Aplausos Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas It's the right time to rock the night away Jingle bell time is a swell time To go gliding in the one horse sleigh Giddy up jingle horse, pick up your feet Jingle around the clock Mix and a mingle in the jingling feet That's the jingle bell, that's the jingle bell That's the jingle bell rock